E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e vim trazer aqui para vocês mais um vídeo aqui da promoção da semana do cliente que vai até o dia 17 de setembro às 11h59 da noite, então dá para você aproveitar a promoção bastante aí. Tem cupom de desconto para vocês utilizarem no site, vou mostrar aqui para vocês os cupons de desconto que são esses aqui logo acima, eu vou deixar para vocês os links na descrição e também tem aqui os cupons de desconto selecionados para vocês utilizarem em produtos selecionados que geralmente funciona nessa página aqui que eu vou mostrar para vocês que é essa daqui. Tem cupom de desconto aqui que vai funcionar em produtos do Brasil, com estoque no Brasil, produtos da China, então tem muita coisa bacana aí para vocês. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar alguns itens que estão com preço muito bom, tem produto aqui que você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão, tem produto com estoque no Brasil que está com preço filé para vocês. E a primeira peça é nada mais nada menos do que uma placa-mãe AM4, uma B550M da Maxan, essa aqui é uma placa-mãe que eu já testei aqui no canal, uma placa-mãe bem decente, muito boa. Você consegue aqui utilizar o Ryzen 7, 5700X3D ou 5800X3D dessa placa-mãe, até o Ryzen 9 dá para vocês utilizarem, tá? Essa placa-mãe aqui, ela vai sair aqui por R$447, ela tem estoque no Brasil, tá? É só você selecionar aqui a primeira opção que é via correios e essa placa-mãe que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. Então, aplicando o cupom BRSC35, ela vai sair por R$447, que é um precinho muito bom e a vantagem é que ela já está no Brasil, você consegue parcelar em 12 vezes sem juros e uma placa-mãe que tem PCI Express 4.0, tanto para o SSD NVMe e também para a placa de vídeo. Aí só resta você comprar um processador que tem comunicação com o PCI Express 4.0. Eu vou mostrar aqui para vocês uma opção de processador, esse aqui trabalha com PCI Express 3.0, mas está com preço muito bom. Esse aqui você vai comprar ele direto na China, então vai ter o imposto do remesso conforme, que é o Ryzen 5 4500. Aplicando aqui o cupom BRSC35, ele vai sair aqui por R$356, já com imposto incluso. Lembrando que você tem que ter moedas na sua conta, tá pessoal? Aqui no caso está aplicando 52 moedas, porém se você for comprar no celular, no aplicativo do celular, geralmente essas moedas aplicam uma quantidade maior, porque no celular ele utiliza mais porcentagem do que no computador. Também você vai ganhar aqui um desconto de R$20 off, porque esse processador está na página Choice. Então você ganha aí mais R$20 de desconto de forma automática. Ele vai sair R$356, já com imposto incluso e ele vai funcionar aí tranquilamente naquela B550M da Maxan. E uma outra opção aqui de processador Ryzen, que está com preço também interessante, que você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros, é o Ryzen 7 5000X3D. Esse aqui é muito bom, tá pessoal? E esse CPU aqui, ele tem estoque no Brasil, que é uma vantagem muito boa. A loja informa que dá um ano de garantia no processador. E vocês vão aplicar aqui o cupom BRASEM, você vai ganhar R$100 de desconto. E esse Ryzen 7 5700X3D vai sair por R$1.265. E você vai vir aqui em parcelamento, pagamento parcelado, e você pode parcelar aí até 12 vezes sem juros no seu cartão. E ele vai chegar bem rápido, porque ele já tem estoque aqui no Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês uma opção de SSD NVMe geração 4, que também tem estoque no Brasil. Está com preço muito bacana, que é esse SSD aqui da marca Kotion. Esse SSD aqui, geração 4, tem a versão aqui de 1 TB de 5.000 MB por segundo. Ele vai sair aqui com o cupom BRSC35 por R$371. Se você comprar pelo aplicativo do AliExpress, no smartphone, geralmente ele sai um pouco mais barato, porque ele vai aplicar aqui mais moedas na sua compra. E também tem outra vantagem, pessoal. Além de você poder parcelar em 12 vezes sem juros no seu cartão, caso você queira pagar em uma vez e queira utilizar o Google Pay, você também ganha R$15 de desconto aí no seu primeiro pedido. Então, esse SSD vai sair mais barato ainda se você for comprar pelo Google Pay. Mas, se você quiser parcelar, você pode comprar em até 12 vezes sem juros. Esse NVMe aqui de 1 TB de 5.000 MB por segundo aqui da marca Kotion. E a vantagem é que ele já tem estoque aí no Brasil. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês duas opções de placas-mães X99. E a primeira opção é a Machinist PR9. Essa placa-mãe aqui, você vai utilizar o cupom BRSC15. Vai sair aqui por R$239, tá? Aplicando o cupom de desconto, tá? Como é uma placa-mãe que está na página Choice, você vai ganhar R$20 de desconto automático. E comprando pelo aplicativo, ele sai mais barato, tá? No caso dessa placa-mãe. Infelizmente, não dá para parcelar em 12 vezes. Mas, se você comprar com o Google Pay, ela vai sair mais em conta ainda. Ela vai sair por volta de R$210, R$205, que é um preço muito bom. É uma placa-mãe que você pode utilizar o processador V3 e V4. E uma outra opção aqui de placa-mãe X99 que eu vou mostrar para vocês é a Kiwi da D4. Essa aqui é uma placa-mãe que tem um chipset C612, que é o original. Ela tem aqui um Avento Ino dissipador, que é muito bom. Ajuda na temperatura aqui do VRM. Então, você consegue utilizar até processadores aí de 14, 16 lucros com mais sua qualidade nessa placa-mãe. Aplicando o cupom BRSC15, você ganha aqui R$15 de desconto. Mas aí você também vai ganhar mais R$20 de desconto, porque ela é um produto Choice. Então, vai ter um desconto automático e ela vai sair aqui por R$247, já com imposto incluso. Pagando aqui com o Google Pay, ela vai sair mais em conta, tá? Você ganha mais R$15 de desconto aí. E igual eu falei aqui para vocês, pessoal, uma opção aqui muito boa de processador para essas placas-mães é o 2680 V4. Ele vai sair aqui por volta de R$145, mais ou menos. É um CPU muito bacana, que tem 14 núcleos e ele vai ficar excelente aí na X99 PR9 e também na Kiwi da D4. Recomendo bastante, é um dos melhores V4 que tem aí na margem desse preço aqui, né? E também na quantidade de 14 núcleos, ele é uma das melhores opções. Também vou mostrar aqui para vocês, pessoal, para quem quer montar PC e TX. Gabinete bacana para esse propósito. A gente fez um vídeo recentemente dele aqui, que é o gabinete da Metal Fiche, modelo S3. Tem testes aí no canal, né? Montando um PC nesse gabinete. E você pode selecionar a opção aqui do gabinete junto com o cabo Ryzer, que eu recomendo bastante, tá? Porque se você não comprar o cabo Ryzer, não tem como você utilizar a placa de vídeo. Ele vai sair aqui por R$313, aí vocês vão aplicar aqui o cupom BRSC35. Vocês vão ganhar R$20 de desconto aí da página Choice, vai utilizar moedas. Ele vai sair R$344 já com imposto incluso. Se você comprar pelo aplicativo do AliExpress, ele vai sair mais em conta, tá? Então tá aqui um gabinete de TX bem interessante para vocês poderem montar um PC bem compacto, para você poder deixar na sala e etc. Agora eu vou mostrar aqui para vocês duas opções de memória DDR4, que vocês conseguem utilizar em Xenium e também conseguem utilizar em Ryzen. Primeira opção aqui vai ser a memória da Puskill. Tem aqui esse kit com dois pentes de 16GB de 3200MHz, ou seja, vai ser 32GB a 3200MHz. Essas memórias aqui, pessoal, elas vão sair do seguinte valor aqui, ó. R$295 aplicando o cupom BRC15. Não deu para aplicar o cupom de R$35, mas é um preço muito bom. Se você comprar pelo aplicativo do AliExpress, vai utilizar uma quantidade de moedas maior, e assim ela vai sair mais em conta, tá? Lembrando que já está com imposto incluso. Então é uma memória muito bacana aí, você já vai ter 32GB a 3200MHz, e dá para você utilizar em X99 e também dá para você utilizar em AM4. Então é uma memória bem bacana aí de 3200MHz. E a outra opção aqui de memória RAM, pessoal, é essa aqui da Asgard, modelo TUF. Isso mesmo, é uma parceria da Asgard com a Asus. Então é uma memória Asgard TUF. Aí tem aqui dois pentes de 8GB de 3200MHz. Funciona com o X99 e também vai funcionar aí com a AM4. Essa memória aqui, você vai ter que pegar esse cupom de desconto aqui da loja, que é esse Asgard11210, porque você vai ganhar 166 reais de desconto, tá? Nessas memórias. E também vai aplicar aqui o cupom de desconto BRSC35, você vai ganhar mais 35 reais de desconto. E esse kit de memória aqui de dois pentes de 8GB vai sair por 195. Lembrando que se você comprar aí no aplicativo do AliExpress, ela vai sair mais em conta também. E pra gente finalizar esse vídeo aqui, pessoal, se você tá procurando em um console pra você jogar jogos retrô, jogos de Super Nintendo, de PSP, de Playstation 1, tem aqui, pessoal, o Trimu Smart Pro. Eu tenho esse console aqui, ele é muito bom. Aí a versão aqui é sem cartão de memória, então você vai ter que comprar um cartão de memória por fora. Ou você já pode comprar aqui com a versão com 128GB. Só que esses cartões de memória que eles mandam não é tão legal. Então eu prefiro comprar sem e comprar um cartão de memória, instalar o sistema e colocar também os jogos. Mas se você não gosta de fazer isso, você pode comprar aqui com 128GB ou com 64GB. Mas a versão aqui que eu estou simulando é a versão sem cartão de memória. E ele vai sair aqui por 384 reais utilizando o cupom BRSC35. Também você vai ganhar mais 20 reais de desconto da página Choice. Se você comprar aqui, pessoal, com o Google Pay, novamente você ganha mais 15 reais de desconto. Mas nesse preço aqui já tá muito bom, 384 reais. É um console que consegue rodar até jogos de PSP. Então é basicamente isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você quiser mais alguma promoção, recomendo que vocês participem do grupo do Telegram ou do WhatsApp, porque a gente posta promoções todos os dias. Então recomendo que vocês participem. Links na descrição para vocês. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Falou, fui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.